Paraná tem duas cidades, entre as dez mais bem colocadas no ranking de maior aumento de faturamento no primeiro semestre deste ano. Curitiba está em terceiro lugar e Londrina na décima posição, então, nesse ranking das franchises. Esta lavanderia de autoatendimento foi inaugurada há quatro meses. A franquia não precisa de funcionários. Todo serviço pode ser feito pelo próprio consumidor de forma automatizada. Leonardo tornou-se cliente antes de investir no negócio. Tornando de uma viagem, a gente estava com muita roupa para lavar, sem roupa para vestir e Curitiba, às vezes, tem os períodos muito chuvosos. Então, estava chovendo muito, a gente não tem muito espaço, a gente mora em apartamento, não tem muito espaço para lavar roupas. E, passando por um mercado, a gente viu uma lavanderia e a gente entrou, viu que você não precisa usar sabão, você não precisa usar amaciante, porque eles já têm tudo diluído e tudo mais. Pelo fato também de ser dentro do mercado, a gente aproveitou para fazer umas compras, deixou as roupas lavando, secando. Até quando a gente pegou a roupa seca, para nossa surpresa, eu achei que ia ter que passar alguma coisa assim depois, mas não. A gente simplesmente dobrou, colocou na mala, colocou no guarda-roupa e a roupa estava prontinha. Então, a gente acabou se apaixonando pelo modelo de negócio e foi aí que a gente começou a falar, não, eu quero ter uma dessa. A loja fica no estacionamento de um supermercado em Curitiba. Leonardo conta que optou pelo sistema de franquia pela facilidade de encontrar um modelo já validado. Se eu fosse abrir uma lavanderia, primeiro eu ia ter que correr atrás do fornecedor, eu ia ter que ir atrás de um sistema de pagamento, porque é tudo interligado, assim que você paga a maquineta, ela libera a máquina. A questão de implantação, a parte hidráulica, a parte elétrica, ia ficar por tudo por minha conta. E eles não, eles já estão tudo de mão beijada, basta você executar. E, às vezes, como é um modelo de negócio onde a gente procura uma diversificação de renda, é algo que, às vezes, a gente não tem muito tempo para ficar em busca de todas essas informações. E como eles têm um padrãozinho para seguir, eu acho que é a melhor coisa. Assim, como eu falei, a franquia, antes eu era meio contra, hoje em dia eu sou muito a favor. A Associação Brasileira de Franchising fez um estudo sobre o crescimento do mercado de franquias em 30 cidades brasileiras. Curitiba ficou em terceiro lugar entre as cidades, com maior aumento no faturamento do setor. O período avaliado foi o primeiro semestre deste ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O faturamento do setor aqui na capital foi de mais de R$ 2,7 bilhões, crescimento de 21,11%. Um dos motivos desse crescimento é justamente a possibilidade de iniciar um negócio que já foi testado e tem um modelo bem definido. Entre os segmentos que se destacam estão saúde, beleza, bem-estar e negócios autônomos. As clínicas de atendimento low-cost, ou seja, de tique-te baixo, vêm crescendo demais em todo o Brasil. Inclusive, eu citei essa em específico, porque a cidade de Londrina é onde tem a sede de uma das maiores franqueadoras desse segmento e é na região do Paraná. Outro negócio que vem crescendo demais, aliás, negócios que vêm crescendo muito, são do mercado autônomo. São negócios na qual você tem tecnologia ao ponto de não ter a necessidade de ter funcionário, como o mercado de lavanderias autônomas e também o mercado de supermercados autônomos que são colocados em condomínios e operam somente com franqueado fazendo a reposição e a gestão financeira e a gestão do estoque.